A fonte espera o seu estado e a Palácio Presidencial Quarta Semana Neném, Aldeimo Garci Hateten. Durante a missão de Nanhá de Timor-Leste, consegue criar a cooperação de Actebes. Além de nem Brasil, mas simplesmente um projeto quase atosida em Timor-Leste e aceitou o Iwen. Ligo-se, a agência de cooperação será. Me despedir do presidente Luolo, porque eu estou encerrando a minha missão como embaixador do Brasil no Timor-Leste. Depois de quatro anos, eu sou o embaixador mais antigo, o decano, o Dean. E depois de encerrar minha missão, eu parto a semana que vem. Eu vim me despedir do presidente e aproveitamos para conversar sobre o relacionamento Brasil-Timor-Leste. E eu falei para o presidente que eu fico muito feliz que nós conseguimos, durante esses quatro anos, dar seguimento ao amplo programa de cooperação técnica que temos com o Timor-Leste. A cooperação técnica é a principal vertente do relacionamento bilateral entre o Brasil e o Timor-Leste. E desde a independência, em 2002, que nós implementamos cerca de 100 projetos e iniciativas em vários setores, em vários campos, através da nossa Agência Brasileira de Cooperação, a ABC. Principalmente em setores importantes para a consolidação do Estado Nacional timorense. Embaixador Brasil-Demos espera que o futuro Timor-Leste saia de clitão, também a democracia e a transparência. No embaixador Fungo se o Brasil se troca no Timor-Leste, e a Laurence ensinou que o Fulano de Zembro está na Timor-Leste para o continuo serviço durante o Tindang-Hat, na Hala Onam. Lolita Cabral, Tito Liviu, GMN. Tito Liviu, GMN.